Olá meus amores, acabamos de chegar aqui né, das nossas comprinhas, isso aqui é o que falta, né, que a compra vocês já viram, comprei esse feijão pra ver como que, né, se ele é gostoso, aí comprei um bucho, um mocotó pra fazer, pra inaugurar o nosso fogão, e esse daqui é fígado pras crianças, né, pra eles ficarem fortinhos, né, e a gente só agradece a Deus por estar de volta ao nosso milho de residência, sã e salva, né, meus amores, nesse calor aí que tá de matar, né, a gente já sai correndo, volta correndo, né, e tem, daqui a pouco estaremos mandando os vídeos que gravei pra vocês, tá bom, beijo no coração de vocês, que vocês tenham um ótimo almoço, né, um ótimo começo de tarde, não, não se abalem não, hein, porque daqui a pouco teremos vídeos maravilhosos, maravilhosos aí com a minha equipe, que está trabalhando incansavelmente para fazer vídeo para vocês, um beijo tamanho da Sussu e da sua turminha pra vocês, aguarde aí, hein, não fique curioso, surpresas já estão chegando aí pra vocês, beijo da Sussu.